O que você quer de um novo senador? Que ele traga recursos para obras, como a duplicação da BR-101 e do viaduto da PRF? Que ele equipe hospitais e construa escolas? Que trabalhe pra matar a sede do sertanejo? Que crie empregos e faça a Lagoas avançar ainda mais? O que de renovação que você procura? Tá no homem! Tá no nome! Maurício Quintela, senador! 2, 2, 2! Maurício Quintela, senador! Maurício Quintela, senador!